Salve galerinha, todo mundo tranquilo? Bom, como eu já estou sozinho sem meu cameraman, eu espero que a gravação esteja boa, tá? Então, pelo menos o áudio vai estar, então ouvir ao menos vai ser o importante de hoje. Hoje eu vou tratar com vocês, né, tentar te explicar o que que é um pouco melhor um processador, tá? Um pouco mais teórico, para a gente discutir as diferentes arquiteturas de processador. Ultimamente eu venho vendo o pessoal ter um pouco de dificuldade em compreender no âmbito da programação, ah, eu posso programar no meu celular, eu posso programar no meu computador, ou, por exemplo, também no âmbito de usar um Raspberry Pi, ah, eu posso colocar um Windows nele, como é que isso funciona? Então, assim, isso, dentre outros mil fatores, primeiro se passa pela arquitetura do processador, tá? A gente tem que levar em conta essa arquitetura, para cada um desses aspectos que eu citei, dentre outros muitos vários que o pessoal tem dúvida, o que que é a arquitetura, como que ela é, qual a arquitetura que é, tá? E aonde isso pode influenciar no que eu estou fazendo ou deixando de fazer, tá? Bom, eu tenho aqui só uma listinha do que eu tenho que falar, para a gente poder não se perder muito no vídeo, tá? Primeira coisa, né? O que que é um processador? O processador é aquela parte do seu computador que vai fazer os cálculos, tá? Todo mundo repete, quando você fica falando isso, ah, e o cálculo é onde faz as operações aritméticas e tal. Então, basicamente é o seguinte, o processador, ele tem algumas instruções pré-gravadas dentro dele. Então, quando você programa, tá? Faz um programa lá, seja em C, Java, Python, o que você quiser, o compilador, aquele programinha que você usa para escrever lá, que tem o editor de texto, ele tem um compilador por trás, tá? E esse compilador, ele vai fazer o trabalho de traduzir aquele programa de alto nível que você escreveu para a linguagem de máquina, tá? Para uma linguagem de baixo nível, uma linguagem que o computador consegue entender e calcular, beleza? Nesse sentido, com relação a alto nível e baixo nível aí, existe uma diferença muito grande do que a gente, ser humano, consegue entender o que um computador consegue processar, um processador consegue calcular, né? Consegue ali entender. Então, o processador faz isso, ele pega somente essa instrução de baixo nível e computa ela, tá? Então, nós temos aí vários tipos de processadores que foram criados ao longo da história da computação com arquiteturas diferentes, com paradigmas diferentes, com, sei lá, que não são iguais. E isso é onde vai influenciar, por exemplo, na programação, tá? Quais são os tipos, né, de processadores que nós temos? Então, o que que é esse tal de x86, esse tal de ARM, o que que é isso, né? O x86 é uma arquitetura, ela é usada, por exemplo, para os processadores Intel e AMD que estão no mercado aí hoje. Você tem lá, por exemplo, o tipo de arquitetura do x86, 32 e 64 bits, para ambos os lados, tanto faz, existe x86 com 32 bits, existe x86 com 64 bits, aliás, eu acho que hoje não se fabrica mais x86 com 32 bits, só com 64, os sistemas operacionais estão começando a deixar de dar suporte, mas a questão de bits é outra coisa, vou deixar na descrição do vídeo, um vídeo que eu fiz somente sobre isso, tá? Então, bom, esse x86 é baseado, é feito em cima da arquitetura CISC, tá? CISC funciona Complex Instruction Set Computing, tá? Então, é um set de computação de instruções complexas, beleza? O que que isso quer dizer? Elas são instruções mais completas, mais complexas, maiores, tá? São maiores em relação a esse valor do tamanho do código, certo? Enquanto o ARM, que é onde você tem o seu celular, o Raspberry Pi, dentre outras plaquinhas dessas, os SBCs destes, né? Você tem o processador ARM, de arquitetura ARM. Então, esse ARM é baseado na arquitetura RISC, né? Reduced Instruction Set Computing, que é um grupo de instruções reduzidas, beleza? Isso quer dizer que vocês vão ter, sim, soluções muito mais simples, tá? Literalmente, adições, etc. e tal. São muito mais simples e muito menos instruções também, beleza? Só que isso vem com um custo por trás, tá? Não é porque o cara que queria fazer o processador, né? A Intel, a AMD, a Qualcomm e etc. Não é porque eles... Ah, eu vou fazer assim porque eu achei esse nome bonito. Eu não vou fazer assim porque eu quero... não. Existe um motivo para cada arquitetura existir. Existem as suas vantagens e desvantagens, correto? Se a gente falar de processador SISC, que são as suas mais complexas, sim. As instruções são um pouco maiores, tá? Existem mais instruções também. Só que isso facilita a vida do programador. Na verdade, nem o programador em si, hoje em dia, quando a gente programa em alto nível. Mas sim o desenvolvimento desses compiladores, da integração com o sistema operacional, com o hardware principalmente, tá? Principalmente com o processador e tal. Então, o que acontece é... Os códigos ficam menores, tá? Nós temos códigos... O nosso programa vai ter um tamanho menor. E... Porque aquela compilação um pouco mais complexa ali vai ter um código no processador para executar ela quase que diretamente. Lembre que eu estou tentando ser bem superficial nesse sentido, tá? Então, não é bem como eu estou dizendo não, mas para a gente poder entender hoje como é que funciona a coisa, é mais ou menos assim, certo? Enquanto, obviamente, quando você vai desenvolver um programa para arquitetura RISC, o programa vai ser bem maior, tá? O tamanho do programa vai ser bem maior porque a gente não vai ter esse tanto de instrução ali na base do processador para poder ajudar a gente, né? A fazer aquele programa que a gente precisa fazer. Só que... Bom, não é só o tamanho do programa também. Com esse tamanho de programa, tradução de instrução, né? De código para instrução de processador lá e tal, esse tipo de coisa, vem um custo de performance. Esse custo de performance traz também um custo térmico, um custo energético para esses processadores aí, ou seja, cada um vai ter uma característica específica, certo? Bom, e é o seguinte, existe uma outra coisa também na arquitetura RISC, tá? Ela é um pouco mais flexível no sentido de que você pode, na hora que estiver desenvolvendo esse processador aí, essas instruções, etc e tal, você pode, de alguma forma, tentar moldar um pouquinho melhor essas instruções para servir melhor o seu uso, tá? Então, essa é uma vantagem que tem o RISC, que não tem o SISC, porque é o seguinte, por exemplo, para quem não sabe, o Xbox 360, ele era baseado em PowerPC, que é uma arquitetura RISC, tá? Também não é ARM, mas é uma arquitetura baseada em RISC também. E o que acontece é, a performance dele era, vamos dizer, comparando números com números, né? Seria muito pior com o processador que você teria no seu computador. Só que, como ele foi personalizado para poder fazer somente aquela função, ou seja, somente ler as instruções de jogos, né? Teríamos ali, então, algumas instruções específicas para esse processador, para essa tarefa, tá? Para esse sistema, inclusive também é um sistema fechado, então você sempre vai ter o mesmo tipo de hardware, você pode otimizar isso também, através de instruções mais diretas, etc. E isso traz benefício e desempenho, mas, consequentemente, também traz uma complexidade muito maior para programar para esse processador específico, né? Você vai ter, vamos dizer assim, que ter um conhecimento sobre esse processador específico para poder fazer a programação, para poder desenvolver um programa, nesse caso, do Xbox, que eu dei um jogo, né? E porque não é como, vamos dizer, tá, o SISC tem essas instruções mais complexas, mais, entre aspas, diretas, e são quase sempre as mesmas, ou sempre as mesmas, então, eu já conheço ou não conheço todos. O RISC, em alguns casos, ainda pode ter esse problema. Bom, é um problema para os desenvolvedores que vão ter que gastar um pouco mais de tempo estudando aquela arquitetura, aquele processador específico, mas, por outro lado, te traz uma performance muito melhor, já que você conseguiu adaptar o seu microcódigo processador ali para poder rodar melhor, né? Para poder entender melhor aquelas instruções, mas também traz o ponto de que, agora, esse sistema, ele é específico, né? Mas, propósito geral, você tem agora um sistema que vai trabalhar especificamente para tal coisa, correto? Bom, hoje, no mercado, tá? Isso também leva em conta a evolução, isso também leva em conta o desenvolvimento da própria tecnologia, que vai barateando, vai melhorando, mas, hoje, no mercado, por exemplo, o que nós temos hoje de visão de processamento é os x86s são extremamente mais poderosos, têm muito mais performance, tá? São capazes de desenvolver atividades, tarefas muito mais complexas, ao mesmo tempo que eles gastam muito mais energia, então, seu gasto energético é extremamente maior e, por consequência, esse gasto energético, obviamente, se você está passando mais energia por ali, ele tem um problema térmico muito mais grande para se... muito mais grande, não, muito maior para se resolver, porque ele vai esquentar muito mais, né? A gente pode ver, por exemplo, um celular não tem um grande dissipador, não tem um grande cooler, um enorme sistema de refrigeramento, sistema de arrefecimento, embora consiga executar tarefas que um computador execute, mas um pouco mais devagar, ou um pouco mais limitada, né? Isso também, né? A gente encontra software ali, um mundo de coisas, mas estou mostrando o cenário de hoje, tá? Desses processadores. Enquanto, por exemplo, no Raspberry Pi, em qualquer outra dessas plaquinhas USB-C, no celular você tem um processador em arquitetura RISC, costumam ser ARM, tá? A maior parte deles são ARM. Você precisa de pouco ou quase nenhum sistema de arrefecimento, porque eles esquentam muito pouco e conseguem trabalhar bem. Essas baterias do celular duram um dia, porque a eficiência energética desse RISC aqui, desse ARM, é muito maior que a do X86, então uma pequena bateria de, no caso, sei lá, hoje, está na média aí dos telefones top de linha com 4, 5 mil miliamperes, e por aí vamos, né? Consegue durar um dia, ou até mais do que isso, ligado o tempo todo, aonde o seu computador, você tem ali, por exemplo, acho que o tamanho máximo permitido em voo são 90 e não sei quantos watts hora, né? Uma coisa assim, não sei se é 90, 99, mas enfim, então você tem aí uma potência, uma amperagem, uma carga muito maior no notebook, que vai te durar 2, 3, 4 horas. Hoje, os notebooks que são mais voltados a eficiência energética, 6 horas, quando muito, e um celular está ligado aí por 4 vezes mais do que isso, né? Então, tudo aí é um tomada a cabo, você vai ter que, supondo que você está desenvolvendo algum sistema, tentar entender qual é o foco do seu sistema para poder trabalhar isso, certo? Bom, agora vamos para a parte prática da coisa. Tá, e aí? O que eu faço com esse conhecimento? O que você faz é o seguinte, quando você estiver tratando de um sistema, um processador ARM e um processador x86, saibam que eles são diferentes. Saiba que o que é, o que funciona em um, talvez não funcione, ou muito provavelmente não vai funcionar no outro. O que você faz para um, não funciona para o outro. Como assim? Se eu desenvolvo um programa, eu posso programar no meu celular? Você pode, você poder programar, você pode. Se você conseguir achar um compilador para a sua linguagem, você pode. Eu estou planejando agora um vídeo da série de programação que eu quero fazer no tablet, e eu vou te mostrar para vocês que funciona perfeitamente bem, só que tem a ressalva. A ressalva é, se eu compilei esse código com aquele compilador ali para, no tablet, no celular, que é um processador ARM, estou supondo que esse compilador está compilando para execução direta no processador, tá? Então, esse código ARM não vai funcionar numa máquina x86, porque, quando ele é compilado, porque ele pega o meu código bonitinho, em alto nível, em linguagem humana, transforma para linguagem de máquina, as instruções que ele transformou naquele ARM não vai ser a mesma daquele x86, óbvio, vamos falar sobre isso, né? Então, posso, fica, mas aí não resolve, porque eu só rodo para o celular, não, não é isso. Você compila o celular, funcionou, desenvolveu, fez o programa, está tudo certo, beleza. Ah, agora eu quero vender. Ele compila, leva o mesmo código, na linguagem de alto nível, lá, compila no x86, que vai funcionar. Teve muito código que eu desenvolvi para essa série de programação que eu fiz a partir do tablet, porque eu não queria ligar o computador só para fazer um programa, esses programas mais simples, eles funcionaram, eu peguei o código fonte, então, não foi lá o arquivo compilado, o objeto compilado, mandei lá para o computador, recompilei e gravei o vídeo do computador com o mesmo código, né? Então, tem a ressalva, mas você pode programar? Pode. Ah, Luciano, eu quero colocar o Windows no Raspberry Pi. Olha, isso é um assunto um pouco mais complexo também, mas eu vou tirar o entusiasmo, a parte de entusiasta desse aspecto que eu vou falar para vocês. Não existe, não funciona, não vai, porque ainda não temos uma versão de Windows ARM. Aliás, tem, só que essa é a parte de entusiasta, não é tão simples como colocar o próprio Raspberry Pi, agora que eu trocaro o nome, né? Então, os Linux que estão rodando no Raspberry Pi, eles são feitos para ARM, eles são Linux para arquitetura ARM, tá? O Debian que tem, o Ubuntu que tem, o Manjaro que tem, também eu vou deixar um link na descrição sobre esse vídeo que eu fiz mostrando quais são os outros sistemas operacionais que podem ser usados no Raspberry Pi, na descrição para vocês aí. Esses sistemas operacionais foram compilados em uma versão especial para ARM. Se você for no site baixar, ah, eu quero colocar Manjaro, eu quero colocar Ubuntu, vou pôr Ubuntu no meu Raspberry Pi e no meu computador, você pode pôr, só que o seu Raspberry Pi é uma imagem que é para ARM, o seu computador é outra imagem que é para 186. Então, esse é o problema. As pessoas entendam, ah, você coloca o Ubuntu no meu computador, eu coloco o Ubuntu no meu Raspberry Pi, eu também posso pôr Windows no meu Raspberry Pi? Não, não pode, porque não tem uma versão de Windows para ARM para a gente colocar lá no Raspberry Pi, tá? Agora, bom, vou fazer uma coisa no Rabidinho, para depois, não vir meio, encher o saco, tem Windows para ARM, sim, tem Windows para ARM, só que ele ainda é experimental, ele não é uma versão abençoada pelo Bill Gates, tá? Então, a gente pegou um Windows Prime que tem no mercado, está sendo desenvolvido para projetos da Microsoft e adaptaram ele para o Raspberry Pi e tem um monte de coisa a mais para você fazer para conseguir colocar o Windows ali, a última vez que eu vi a versão tem uma semana e meia mais ou menos, não está funcionando USB, não está funcionando Wi-Fi, não está funcionando rede, não está funcionando áudio, os caras estão fazendo, estão desenvolvendo os drives, estão fazendo isso aí, estão terminando de tentar desenvolver isso aí, tá? Eles são, né, hobbistas, eles estão fazendo isso aí, vamos dizer, para o hobby, porque eles querem ver o negócio funcionar e tal, não são equipes para funcionar na Microsoft, né? Bom, é... outros exemplos que nós temos, por exemplo, também o Xbox 360, ele é baseado na arquitetura RISC, tá? Ele é PowerPC, como a Apple também usou PowerPC há alguns anos atrás aí, que é baseado na arquitetura RISC, e a vantagem disso é que você pode, por exemplo, esse postador foi desenvolvido especificamente para o Xbox, para jogo, para rodar os jogos, então, tem instruções personalizadas, instruções específicas para isso, obviamente, nesse momento, ele deixa de se tornar um computador, um sistema informático de propósito geral e agora de propósito específico, tá? Mas ele tem uma performance muito melhor, ele tem um custo ali computacional muito mais baixo, porque essas instruções já são feitas para ele, né? E, bom, o negócio fica nessa, nisso aí, tá? Ah, mas eu tenho dois softwares, um software que roda nas duas plataformas, roda no meu celular, roda no meu Raspberry, roda no meu computador, lógico, ele foi compilado para os dois, para as duas plataformas, tá? Inclusive, compilação, você também tem aí outro detalhe, por exemplo, se eu estou desenvolvendo um software específico para Linux, eu vou compilar ele dentro do Linux, porque aí, eu tenho certeza da compatibilidade, que ele vai funcionar, e se é para o Windows, eu compilo para o Windows, se eu tenho várias plataformas diferentes, eu compilo para todas elas, se eu tenho 3264 bits, talvez eu precise compilar para todas elas, né? E se eu mudar de arquitetura de processador, mais ainda, obviamente, tá? Então, quando vocês passarem por essa dúvida, tentem pesquisar um pouco aí, para ver, qual é a arquitetura desse processador, qual é a versão, do processador do 3264 bits, né? Para vocês saberem se o software que vocês querem vai rodar ou não, se é possível fazer tal coisa, então, não, não tem Windows para ARM, não tem Windows para o Raspberry Pi, e não, também não é a mesma versão do Ubuntu que está rodando no seu Raspberry Pi, que você pode tentar rodar no seu celular e no seu computador, tá? Bom, assim, no celular também, eu já tenho um vídeo no canal ensinando como instalar o Linux no celular, sem root, tá? Então, essa versão também é diferente, tá? A versão que você roda lá no Raspberry Pi é diferente da versão que você roda no computador, porque uma é ARM, a outra é x86, certo? Então, a gente tem que dar uma olhadinha nisso aí, a gente tem que dar uma pensada, poxa, eu quero tal coisa em tal sistema, será que eu tenho aí, então, isso compatível com esse sistema, com esse processador, com essa arquitetura, a gente tem que olhar a arquitetura e versão, se a arquitetura é a mesma, hoje, o que nós temos no mercado é a ARM x86, e se a versão é a mesma, 3264 bits, tá? a 3264 bits, basicamente, se trata de, vamos dizer, da sua memória, memória RAM e HD, ali, o que você, olha, memória RAM, perdão, tá? HD faz mais parte do GPT, que é só como você formata, etc e tal, mas, enfim, também tem vídeo no canal sobre isso aí, se você tem mais 4GB de memória, te convém colocar 64 bits, se você não tem, vamos dizer, você pode escolher, mas eu continuo considerando a minha 4 bits, se o processador for a minha 4 bits, se ele for 32 bits, não adianta, você não vai conseguir instalar a minha 4 bits mesmo, tá? Para de teimar, você não vai, você não sabe o que você está falando, você tem que instalar um pouquinho mais e não vai instalar, não deixa, não funciona, não presta, mas, da mesma maneira, se você tentar pegar um sistema x86, tentar instalar num ARM, não vai funcionar, tá? E vice-versa também, e vice-versa também, se você pegar lá um sistema ARM, quem quiser colocar um x86, não vai funcionar, mas, bom, essas são as diferenças, é mais ou menos por causa disso, que eles são diferentes, um é RISC, outro é SISC, baseado em RISC, baseado em SISC, eles são diferentes, cada um tem o seu propósito, cada um tem o seu motivo, e só como, né, um outro adendo, hoje a Apple, vem anunciando aí, hoje eu digo, esse ano, que ela vai começar a substituir os notebooks dela, de x86 para ARM, tá? Que ela mesma vai desenvolver, que provavelmente vai ser o mesmo processador dos iPhones e iPads, bom, realmente mais potente, um pouco maior e tal, mas o mesmo chip, tá? É que ela mesmo faz, hoje, se não me engano, tá no A14, A15, A16, alguma coisa assim, eu não sei, especificamente qual é o modelo, é o Bionic deles lá, então ela tá começando a migrar os seus computadores para ARM, tá? Então ela vai começar a desenvolver o iOS para ARM, não vai ser mais o mesmo iOS, você não vai, que eu vou comprar um notebook novo da Apple, vou pôr o, sei lá, o iOS antigo lá, não vai, porque se eles mantiverem a promessa deles aí, os novos computadores serão ARM e os antigos foram compilados para o x86, não vai funcionar, mas obviamente eles vão ter o sistema operacional para você poder usar ali, vai ter no começo ali uma emulação, você vai poder emular os programas x86 que são legado ainda, e eles vão começar a desenvolver esses programas, compilá-los novamente para a arquitetura ARM, para que funcione tudo certinho, para poder tirar proveito dessa performance, porque emular custa muito, né? Enfim, Bom, é isso aí, eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que vocês tenham entendido isso aí, espero que tenham gostado de vocês, e até a próxima. Se você gostou do vídeo, se inscreva no canal, e ative o sinozinho de notificação, não se esqueça de deixar o like ou dislike, e se quiser um comentário ou sugestão, não se esqueça de verificar nossas redes sociais, e também o nosso site, onde temos todos os conteúdos disponíveis para download em PDF, e se quiser baixar os vídeos, temos todos eles disponíveis no Library, até a próxima galerinha.